E aí saudade Eu conquistava o que eu conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o seu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho não conquistava o que eu conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o seu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Ô 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 Ê, saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje só tenho história pra contar Sozinho não conquistava o que eu conquistei Só grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Oh, 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 oh Quas duas faltam lembrançar do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Quas duas faltam lembrançar do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso dominado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Que era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso dominado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Música Música E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando É dançar, forró, beijando Hoje eu tô desejando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando É dançar, forró, beijando Porque eu botava vaquejada, bebendo gelada Batendo minha senha, mulherada do lado Tem doida e tem morena Me encosto o paredão de lado Volto sem pared, amor Eu vou morrer e agarrar Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinha Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha, mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosto o paredão do lado Volto sem pared, amor Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha, mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosto o paredão do lado Volto sem pared, amor Eu vou morrer embriagado Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinha Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando eu tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha, mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosto o paredão de lado Volto sem pared, amor Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha, mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosto o paredão do lado Volto sem pared, amor Eu vou morrer embriagado Ei menino, para que eu te escuta Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural E lá com as faculdades sempre na marca É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Mas o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E lá com as faculdades sempre na marca É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Chama, vaqueiro, vou falar que eu te escuto, menino Se parei pra chuvar Eu acho que não, seu Me conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, não sou eu Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu chibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra vivendo um desmantelho Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra vivendo um desmantelho Me conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, não sou eu Conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, não sou eu Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu chibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra vivendo um desmantelho Conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, não sou eu Conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, não sou eu Música Música É sem parê, papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truão Eu laço minha espora e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Meu padre espora e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Música Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truão Eu laço minha espora e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Meu padre espora e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado matudo Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Moça, olhe bem, brasil, vaqueiro, já roubo o Brasil inteiro, corre no gado Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite, da água, do pó e do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba, de onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite o meu jeito, não mudo por nada Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado matudo Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado matudo Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou O sol é depressivo aqueiro, já roubo o Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Posso dos cuscos com leite, d'água, do bote, do pesto açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba, de onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite o meu jeito acanhado matudo Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado matudo Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Eu tô com barriga, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou carinhoso, mas na pista eu dangerouso Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, aquela ingrata, quase fez um vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Ticelo meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaguejada, nunca mais sofro de amor É dar boiada pra balada Eu voltei pra vaguejada Ticelo meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaguejada, nunca mais sofro de amor É dar boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, aquela ingrata, quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E salo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada Nunca mais sofro de amor e da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada E salo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada Nunca mais sofro de amor e da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada 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 E já são altas horas eu pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz está com saudade Quanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levei a sério, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levei a sério, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farre e bebê, eita amor covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te lembrei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te lembrei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Liiindo chau, tchau, tchau, tchau Másele belga Másele belga Não devia te fazer passar por isso Desculpe o que eu disse Fui errado muitas vezes Admito, isso foi por isso Mas me perdoa, amor Eu paro De beber e de fumar E sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta E vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar o seu Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça foi esparecendo Já disse o que eu queria Não vou desligar Eu paro De beber e de fumar E sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta Então volta E vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar o seu Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça foi esparecendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Já disse o que eu queria Então vou desligar Já disse que eu queria e não vou ter me ligado Ei, tá todo mundo a comentar Eles não param de me olhar O meu modo de falar Ei, desculpa mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou divulgar Eu prefiro uma bota no pé, um chapéu e um boné E meu cavalo fofa Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala de matuto eu não vou mudar Vamos embora agora que nessa cidade não vou mais ficar Sinto falta da casinha e aquela terrinha que papai deixou O cheiro da mata verde e a simplicidade do interior Sou uma culto sonhador Sou uma culto sonhador Sou uma culto sonhador Ei, tá todo mundo a comentar Eles não param de olhar O meu modo de falar Ei, desculpa mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou te contar Eu prefiro uma bota no pé, um jibão e um boné E meu cavalo fofa Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala de matuto eu não vou mudar Vamos embora agora que nessa cidade não vou mais ficar Sinto falta da casinha e aquela terrinha que papai deixou O cheiro da mata verde e a simplicidade do interior Sou uma culto sonhador Sou uma culto sonhador Sou uma culto sonhador E meu cavalo vai ficar Que Esse É E E E Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É Zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela punta no cavalo, e me convidou também É Zainha do vaqueiro, sou vaqueiro, tô também Ela monta no cavalo, e me convidou também É Zainha do vaqueiro, sou vaqueiro, tô também Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É Zainha do vaqueiro, sou vaqueiro, tô também Ela monta no cavalo, e me convidou também É Zainha do vaqueiro, sou vaqueiro, tô também Oh 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 Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Farra no trabalho não tem preço Lida de raqueiro é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa ter festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebas empinando o rabedão Que curte raquejada já sabe como é que é Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher É sem parê É sem parê, é diferente Se tem coisa melhor eu desconheço Farra no trabalho não tem preço Vida de raqueira é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa ter festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebam as empinando o rabetão Que curte raquejada já sabe como é que é Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e o ilha quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Tchau